O Esquindim de Ayá 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 Tem tanta coisa de valor Neste mundo de nosso senhor Tem a flor da meia-noite Escondida nos canteiros Tem música e beleza Na voz dos boiadeiros A prata da lua cheia O leque dos coqueiros O sorriso das crianças A toada dos barqueiros Mas juro por Virgem Maria Que nada disso pode matar O que é o Esquindim de Ayá O Esquindim de Ayá Tem tanta coisa de valor Neste mundo de nosso senhor Tem a flor da meia-noite Escondida nos canteiros Tem música e beleza Na voz dos boiadeiros A prata da lua cheia O leque dos coqueiros O sorriso das crianças A toada dos barqueiros Mas juro por Virgem Maria Que nada disso pode matar O que é o Esquindim de Ayá O Esquindim de Ayá O Esquindim de Ayá O Esquindim de Ayá O Esquindim de Ayá